Mais uma oferta aqui na 4F Motors pessoal, no vídeo de hoje tô trazendo pra vocês essa lindíssima Creta do ano 2020 modelo Prestige 2.0 com apenas 34 mil quilômetros rodados, é isso aí carro muito novo, muito bem cuidado e a pronta entrega pra vocês pessoal, essa Creta aqui ela vem com uma motorização 2.0 gerando aí para o carro 166 cavalos de potência atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades, o carro já vem aí com os freios a disco na dianteira e as rodas delega leve no aro 17 pessoal, tem aí um porta-malas com capacidade para 431 litros e um tanque de combustível com capacidade para 55 litros tá, vai fazer um consumo médio na cidade no álcool de 7 km por litro, na gasolina 10 km por litro, na rodovia vai fazer uma média de 8.2 no álcool e 11.5 na estrada tá pessoal aí na gasolina tá, o carro já vem aí com os freios ABS, 6 airbags, alarme de furto perimétrico e volumétrico, câmera de ré, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, controle de tração e de estabilidade, faróis com refletores duplos, tem também aí um monitoramento de pressão dos pneus, assistente de partida em rampa e isofix para fixação da cadeirinha infantil tá, tem também aí o ar-condicionado digital, saída do ar-condicionado para o banco traseiro, o volante tem ajuste de altura e de profundidade e o banco do motorista tem um ajuste de altura tá, inclusive os bancos do carro eles tem ali o ar-condicionado no banco né, então ele consegue ser refrigerado ali num dia de muito calor, você consegue ter essa opção aí tá, o carro também tem o sistema start-stop, chave presencial e também tem essa lindíssima kit multimídia com espelhamento celular Android Auto Apple CarPlay, além é claro da conexão USB e a conexão Bluetooth tá, tem também o volante multifuncional, inclusive ali você faz o controle do piloto automático do carro, então ela é muito bem equipada, beleza? Se vocês gostaram, corre pra loja e não perde essa chance hein pessoal, fico aguardando o contato de vocês, um abraço!